Até falei no podcast, eu posso votar a arbitrar como profissional. Se o Tamer e o Terec me quiserem como árbitro profissional, que eu ainda sou, eu voto a arbitrar para eles. Mas só no pró. Por quê? Porque eu quero treinar amadores. E eu não quero conflitar, gerar conflitos de interesse. Se algum atleta meu for profissional, aí eu não vou arbitrar também no profissional. Mas tenho vontade de ajudar. Principalmente porque deu tempo para ver o bom trabalho que eles estão fazendo. Tem gente dizendo que não, né? Tem gente rebatendo os invejosos, os ignorantes. Se o cara falar que a Muscle Contest não faz um bom trabalho, ele não entende nada de bodybuilding. Sabe por quê? Porque hoje, qualquer atleta profissional consegue uma vaga para o Mr. Olympia no Brasil sem fazer uma viagem. Teve uma vaga sábado aí passado. Hoje, o atleta só viaja para fora para competir por dois motivos. Se ele quiser fazer um turismo e competir lá, ou se ele não se acha capaz de ganhar um campeonato aqui. Porque aqui você tem Open, Classic, Wellness, Bikini. Talvez as mais prejudicadas sejam as meninas. Figury, Women, talvez elas... Agora, os homens... Os homens podem competir o quanto eles quiserem. 212, menos physique. Qual era a desvantagem do... Então, ele tem vários shows profissionais, que na outra federação nunca teve. Só o Arnold. Na outra federação... Só o Arnold é Open. Certo. Na outra federação, sabe o que você tinha que fazer? Você tinha que competir no Paulista, competir no Brasileiro. Inventavam uma história para a gente de que tinha que pegar autorização da IFBB para competir fora. Você pegou essa história? Peguei e tinha que pagar o T-Doping. Eu queria competir no... Que nunca se fazia. Eu queria competir no Excalibur. Falou, não, não, não. E o pior. Você só vai competir no Excalibur se você competir no Brasileiro. Aí você me faz uma carta, eu autorizo, você vai competir no Excalibur. Sabe qual era a verdade, Julião? Que era só você pegar um avião e ir lá no Excalibur e fazer sua inscrição. É verdade. Puta mentira. Os caras inventaram de que a gente tinha que pedir uma autorização para a IFBB. Conversa fiada. Eu podia pegar o meu avião e ir lá competir no Excalibur, porque eu era um atleta amador. E eles inventaram isso. Para segurar os atletas. Para não deixar os atletas competirem aqui fora. Sabe por quê? Porque eles queriam fazer disso aqui, uma religião fechada. Só eu. Só eu mando. Eles quem? Eles os dirigentes. Não, era um só. Era um. Era um, não. Eu posso dizer. Era um cara que tinha essa visão. Professor, não fala nada também para não dar margem para ele te processar e você se prejudicar. Não dá essa margem para ele, não. Não fala não. Eu garanto para você. Não, professor, porque você é uma pessoa do bem e você não merece isso. Eu falo para você, Pagnani. É. Pagnani. Agora, o Pagnani é um cara que sempre me defendeu. Pagnani é do caramba. Pagnani sempre me defendeu. Ele deve estar aqui comigo agora. Eu vou te falar que o Pagnani ajudou muito o esporte. É. Ajudou, sim. Pagnani deve estar aqui comigo. Depois que ele morreu é que saiu a merda toda. Então, assim, ó. Essa pessoa. Mas não fala não, professor. Não vou falar o nome. Essa pessoa é maquiavélica. Meu Deus. Ele tentou me ferrar. Eu tenho coisas que se eu vier a público e falar. Eu sei. Está frito. Na verdade, o surgimento do CNPJ da federação já é um começo de muito feio. Então, eu tenho muita coisa que eu sei. Eu estava, literalmente, nos bastidores dos eventos. Tem coisas que eu quero até falar em off com você. Contar, porque é importante contar, para nós sabermos. Claro. Para o futuro até do esporte e das coisas que você tem feito de bom para nós. Para você saber onde você está pisando. Porque o jogo de interesse é muito grande. Exato. E você sabe qual é a vantagem da NPC, da Massive Contest? É tudo aberto às claras. Miguel é o seguinte. Está aqui. O campeonato amador é esse aqui. Esse aqui é o Pro Qualifier e você vira Pro. E esse aqui são os profissionais e você ganha a vaga para a Olímpia. Bora botar o shape e crescer no campeonato. Hoje em dia. Agora lá era o seguinte. Ah, hoje. Ah, você tem que competir aqui. Ah, olha o que o Júlio teve que fazer muitas vezes. Olha o que Eduardo Correia e Zé Carlos Santos teve que fazer. Era paulista. Brasileiro. Aí sul-americano, que raramente era no Brasil. Raramente. Aí você ia para o Mundial. Cara, eu não sei porquê. Eles adoram fazer o Mundial no fim do mundo. Era sempre na Arábia. Exatamente. Eu explico tudo. Sempre na Arábia. Eu te explico tudo. Por que não podia ser o Mundial nos Estados Unidos, na Europa, tinha que ser só lá na Ásia? Eu te explico tudo porque eu participei de tudo isso. Por que, professor? Tão remoto assim. Essa é a desvantagem do esporte. A política. O esporte é cheio de regras. As regras esportivas são mundiais. Então, se você falar assim. O grande erro, na minha opinião, o grande erro da IFBB, do Benny Wider, foi querer transformar o culturismo, o bodybuilding em esporte olímpico. Ele idealizou isso, mas ele nunca perguntou para os atletas se os atletas queriam. Eu garanto para você que, se a gente fizer uma pesquisa, nenhum bodybuilder quer ser olímpico. Ele quer ser Mr. Olímpia, velho. Ele quer ser Mr. Olímpia, ele quer ser bodybuilder. E o nosso meio, o nosso meio do esporte, ele tem as suas características distintas de qualquer outro esporte. Porque um culturista, em primeiro lugar, ele é 24 horas por dia culturista. Os outros esportes, não. O cara tem folga. Tem férias. Tem férias. Ele tem momentos que ele não é atleta. O culturista, não. O culturista é 24 horas por dia culturista. Por causa da dieta, do descanso e do treino. Por aí, você já vê a tamanha diferença que é o nosso esporte. E o Benny Weider idealizou, teve esse sonho de transformar o esporte olímpico. Por quê? Porque ele e o irmão, eles achavam que o bodybuilding ia ser a oitava maravilha do mundo. Eles achavam, no passado, que o esporte ia ser como foi o cinema. A visão do Joe Weider e do Benny, quando eles assumiram o esporte, é que as pessoas, todas do mundo, iam querer ver os bodybuilders. Como vão no cinema, periodicamente, iriam nos campeonatos assisti-los. Só que isso não aconteceu. Não teve tanta aderência assim ao longo dos anos. Está acontecendo agora. É. Por meios digitais. É. Com o mundo digital, a coisa mudou muito. Mas, então, onde que ele foi, então? Um sonho que acabou, ele criou outro. O Benny Weider, ele cria esse sonho de tornar a IFBB numa entidade reconhecida mundialmente pelo esporte do mundo e se tornar ela um esporte olímpico. Foi aí que estragou tudo. A partir de 1986, quando o Luiz Otávio foi no Mundial do Japão, começa o controle de doping e ele foi pego. Então, a partir dali, todo esforço... Olha, eu gosto muito do Rafael Santonjo. Gosto mesmo. Porque eu conheço ele de verdade. Ele é um lutador pelo esporte. Só que um dia eu falei pra ele, você está dando murro e ponto de faca. Porque o culturismo jamais será olímpico. Tanto que eles tiveram que criar uma categoria ridícula, chama Games Classic. É menor do que o Classic Bodybuilder, relação peso e altura. pra garantir que o cara consiga ter aquele shape sem usar nada. Mas quando ele sobe no palco e você olha, você fala, isso não é um bodybuilder. Mas nunca. Não passa nem por Messi Zic. Não, não é nem o Messi Zic. De tão pequeno que é. Então, pra mim, todo esse esforço, todo esse trabalho que ele teve durante a vida, que ele seguiu os passos do Benny Weaver, está sendo em vão. Só está destruindo o esporte. Professor... Por isso as IFBBs se pararam. Porque os americanos, o Jim Meryn, falou, não, Rafael, você está louco. Vamos parar com essa história. Isso não vai levar a lugar nenhum. Esse é o grande problema das IFBBs. A porcaria do esporte olímpico. E tem mais. Quando está tendo nos campeonatos continentais, Pan-Americano, Jogos Asiáticos, Bolivarianos, e tem lá a categoria com turismo, é horrível. Ninguém quer saber. Ninguém nem olha. Ninguém quer saber. Não tem aderência. Passa direto. Passa direto, não tem aderência. Ou seja, prova de que eu estou certo. Que isso daí é um esforço que vai dar em nada. Bem observado. O cara tinha que fazer paulista, brasileiro. Aí ele parava no brasileiro. Mas por quê? Porque ele não tinha grana para ir para o sul-americano. Aí digamos que ele fazia vaquinha, ele fazia rifa. Vendia o carro. Vinha para o sul-americano. Ganhava para o sul-americano. Mas por que isso? Não, mas peraí, professor. Ganhava para o sul-americano. Aí, vamos ver onde vai ser o mundial. Vai ser na Coreia do Sul. Eu explico também. Eu fui para a Coreia do Sul competir. Como é que o cara paga passagem para a Coreia do Sul, alimentação, caramba. Sabe o que aconteceu? Nós vimos uma safra de atletas espetaculares que não viraram profissionais. Então, eu vou te dizer. A maioria dos latinos-americanos não vão para o mundial porque não tem dinheiro. O campeonato sul-americano para eles é o topo do mundo. Porque eles não têm dinheiro para ir para o mundial. Você viu os sul-americanos ir para o mundial? Não viu. Na prática, você viu que não iam. Porque não tem dinheiro. Tanto que eles tiraram isso do mundial, aí o campeonato sul-americano começou a dar o pró. Exato. Isso.